Oh, baby, eu nunca te gostei, eu sonhava que você Beijava minha boca, era tão bom, ia deslizando no meu corpo e me deixando louco Pena que isso tudo era seu sonho, o que eu faço se é você que eu veneno? Ainda te amo, meu amor, ainda te quero, sem você não vivo nenhum segundo Sem teu amor fico perdido no mundo, como era bom, amor te ver sorrindo Ah, que lindo, que lindo ter você, paixão pra vida inteira De carinha minha linda sereia, vem me dar seu amor Vem que eu quero você Meu bem querer Vem que o sonho acabou Ainda honro por você Meu bem querer Ainda honra por você Ainda honra por você Ainda honra por você Ainda honra por você